Eu passei por tudo isso que você passa, Lutz. A gente conversou um pouco no outro podcast, e você tem essa tendência de questionar muito, de querer descobrir as coisas, e aí você vai um pouco para o ceticismo. Não dá para provar. Eu passei por tudo isso. E o que fez você mudar? O sofrimento. Entendeu? Cansei de sofrer. O sofrimento mesmo. Porque eu sempre achava o seguinte, não, eu não sou feliz, por quê? Porque eu ainda não sou ninguém. Eu não consegui nada relativamente significativo. E aí eu fui escalando uma montanha depois da outra. E nada supria essa insuficiência. Mas aí um dia eu escrevi o Óbvio que Ignoramos, faz 14 anos. E o Óbvio que Ignoramos foi um sucesso. Aí saiu matéria na revista Veja, no Estadão. Na época não tinha todo esse movimento das redes sociais. Então, jornais, revistas, era o ápice. E aí eu comecei a pensar, Poxa. Mas e se eles descobrirem que eu sou uma fraude? Mas eu era uma fraude? Não, eu escrevi esse livro, eu li três anos. Mas alguma coisa... Sabe, nada preenche, nada completa. É um vazio, é um vazio, é um vazio, é essa insuficiência. E isso causava muito sofrimento. Eu sofria muito. E aí eu comecei a entender essa questão de você criar um eu à parte daquilo que você é. E eu vi que era tudo ilusão. O que era ilusão? De ser um escritor reconhecido, de não ser ninguém. Tudo era coisa da minha cabeça. E eu larguei tudo. E parei de pensar. Hoje em dia eu penso muito pouco. Aliás, talvez agora eu verdadeiramente penso. Antes era um movimento mental na minha cabeça. Hoje eu consigo ficar em silêncio, mente vazia. E daí quando eu quero fazer uma coisa, aí eu uso o pensamento como uma ferramenta. e depois eu volto para a minha insignificância, do meu silêncio. Cara, eu entendo isso. De verdade, eu acho que... Isso é alcançável por todo mundo, sabe? Claro que isso é. Só que, pelo menos para mim, a impressão que eu tenho é que, cara, se eu fizer isso, não tem motivo do porquê eu... Buscar ganhar mais dinheiro, por exemplo. Não tem motivo do porquê eu buscar fazer algo incrível, sabe? É simplesmente eu... Me isolar um pouco e ver para onde essa essência vai me levar. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Por que você quer mais dinheiro? Por que você quer fazer algo incrível? Não sei. Não, você sabe. Por quê? Por que você quer fazer... Por que você precisa fazer algo incrível? Por que você precisa ganhar dinheiro? E aí eu deixo de fazer uma outra pergunta. Tu conhece alguém... Para me aposentar. É. Mas por que você quer te aposentar? Para poder dar espaço para esse... Para ver o que eu faria se eu estivesse livre para poder fazer o que eu quisesse. Mas você é livre para fazer o que tu quer. O que a gente precisa entender? Presta bem atenção que isso é muito, muito, muito importante. A nossa vida, ela pode ter um de dois pontos de referência. O nosso eu verdadeiro e o nosso falso eu, que é a noção de eu que nós temos na nossa mente. Quando você parte, o seu ponto de referência é a noção de eu que você criou com a mente, essa noção de eu, ela é insuficiente, porque ela não é o que você é. E aí você se sente insuficiente. Você se sente... É um pequeno eu querendo fazer algo incrível para que este grande eu, este pequeno eu, se torne grande. Então, o objetivo de fazer coisas grandes das pessoas que vivem de uma falsa noção de eu é o engrandecimento da sua noção de eu. só que você parte de um princípio de pequenez. Eu sou pequeno, eu sou insuficiente, eu não fiz nada ainda, eu preciso fazer algo grande. E é muito difícil você criar algo grande a partir de um sentimento de insuficiência. por isso, a maioria absoluta das pessoas, elas não conseguem, elas não conseguem criar riqueza material, elas não conseguem ser felizes justamente porque elas estão identificadas com a carência, com a necessidade, com a escassez, e a partir disso elas querem criar grandes coisas. mas existe um outro um outro ponto de referência que é o nosso eu verdadeiro, que ele em si é pleno, é abundante, por quê? Porque ele é uma expressão do todo. E se você conseguir perceber esse eu verdadeiro, que a mente não consegue fazer isso, só você consegue, a mente não, se você consegue perceber isso, você sente a abundância, a plenitude, a completude interna, e ela começa a se manifestar de forma externa. Então, são dois pontos de referência, a escassez, a plenitude. Daqui, aí você diz, mas por que eu quero alcançar algo grande? Você não quer alcançar algo grande, mas a grandeza passa a fluir por você, através de você para o mundo. Você é uma expressão do todo, o todo quer se expressar através de você, só que você cria as limitações com o pensamento que não para um segundo de dizer. Então, embora não exista limitação na nossa essência, pode se criar um estado de consciência de limitação e de escassez. A mente vai dizer é, mas isto é bobagem dizer que a gente pode ter tudo. Mas nós não queremos ter tudo. Nós só queremos nos sentir felizes, plenos e abundantes. É isso que nós queremos. E isto pode sentir agora. E o fundamento, a base para isso, o fundamento, a base para isso é você encontrar aquilo que você é para além desse movimento mental. Esse é o exercício, esse é o nosso propósito primário. As pessoas chamam isso de despertar, é sair da inconsciência. e aí eu gosto de falar das coisas de Jesus porque isso está na nossa consciência. Todos nós ouvimos isso. Tem uma passagem onde Jesus diz o seguinte, se chama O Princípio de São Mateus. Ele diz o seguinte, isso me parecia muito injusto quando eu lia isso e ameaçador, ele dizia, aqueles que muito têm, mais será dado e aqueles que pouco têm até aquilo que eles têm lhe será tirado. Não parece injusto? Sim. Quer dizer, se eu já tenho muito, os ricos, os nobres, os grandes, então eles vão ganhar muito e os pobres vão perder até o que eles têm? Parece injusto até eu entender um dia o que isso verdadeiramente quer dizer e isso sempre é sob o meu ponto de vista, sob a minha ótica. Se você se conecta com o reino dos céus que está dentro de você, é o reino onde Deus vive, onde o Pai vive, se você se conecta com o todo, como é que você se sente? Você tem muito ou pouco? Muito. e se você tem muito, criar o resto é simples. Agora, se você está dissociado do todo, dissociado do Pai e você vive na cabeça, o que você se sente? Você se sente um fragmento isolado no espaço. Então, você tem muito ou pouco? Pouco. Nada? Nada. Você está separado, você está flutuando. E aí, mesmo aquilo que você tem, é uma sensação de que você pode perder isso, uma sensação de perda. Então, eu entendo muito isso hoje, e isso não muda o aspecto religioso da coisa, isso só elimina essa questão da identificação com as coisas físicas desse mundo. A mente não consegue se relacionar com o que não é físico, por isso que você diz que você é cético, porque você é uma pessoa que se atém muito à razão, mas o ser humano é constituído de três coisas, não é só razão, você tem um instinto, a inteligência instintiva, sem isso você não sobreviveria um segundo, dois segundos, se a inteligência do corpo não fizesse o sangue circular, não fizesse a digestão, não extraísse todas as substâncias que ele precisa da sua alimentação, isso é uma inteligência que você não tem nem como interferir, você até pode alimentar o corpo, mas quem determina isso é o corpo, isso é uma inteligência instintiva, aí tem o intelecto, que é a inteligência racional, que é o pensamento, então o pensamento, ele não pode ajudar a inteligência instintiva, ele só pode atrapalhar, com emoções, e com isso ele atrapalha o funcionamento instintivo, só que existe uma outra coisa, que é a intuição, é o aspecto intuitivo, o pensamento ele é dedutivo, você tem que deduzir, dois mais dois dá quatro, ele tem que comparar coisas e aspectos, ele vai deduzindo, a intuição não, ela é um salto do nada para a mente, então quando você se conecta com esse aspecto da não forma, que é difícil de explicar o que é isso, mas é a nossa essência, aquilo que nós somos para, porque o pensamento já é forma, quando você se conecta com isso, você se torna muito mais criativo, por quê? Porque você tem esses insights, a intuição ela é uma revelação e não uma dedução, e aí é uma revelação do que? Dessa inteligência maior da qual nós fazemos parte. do que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.